As tecnologias estão ocupando novos espaços, inclusive as salas de aula e os ambientes de educação. O GGTE nasce da necessidade de pensar no uso eficiente da tecnologia nas relações de ensino e aprendizagem. Mas para que usar tecnologias na educação? Vamos pensar que você é um professor cheio de ideias e projetos, a matéria-prima do GGTE. O que o GGTE faz é transformar e aplicar tecnologias educacionais adequadas a esta matéria-prima para que ela ocupe novos espaços, avance através de novos meios para a sala de aula e além dela. Como o GGTE faz isso? Empregando tecnologias de informação e comunicação, como páginas de internet, vídeos, blogs, wikis, animações, simulações e fornecendo e desenvolvendo consultorias sobre conteúdos e materiais multimídia, capacitação de tutores, colocação de servidores dedicados à hospedagem dos cursos, disciplinas, arquivos, sites e programas relacionados ao uso das tecnologias na educação. Com todos estes recursos, o GGTE presta suporte às atividades da Unicamp e junto a outras instituições, identificando oportunidades de parcerias que incentivem o uso de tecnologias educacionais. Um exemplo disso é o Redefor, Programa de Pós-Graduação Lato Senso à Distância, destinado aos professores da Rede de Ensino do Estado de São Paulo. Desde 2010, o GGTE participa deste projeto, que oferece os cursos de Educação Física, História, Língua Portuguesa, Matemática e Física, disponibilizando conteúdo de forma navegável, mais dinâmica e, ao mesmo tempo, atualizável. Para implementar o Redefor, o GGTE desenvolveu uma ferramenta de autoria própria para os professores e autores prepararem seus conteúdos de forma inovadora. Além da plataforma criada e do suporte tecnológico disponibilizado, o GGTE vem produzindo materiais didáticos de apoio aos cursos, tais como ilustrações, animações, vídeos e desenhos técnicos. O GGTE também é responsável pelo suporte ao ensino aberto, ambiente de apoio ao ensino e aprendizagem das disciplinas da graduação da Unicamp. Desde sua criação em 2003, seu uso cresce semestralmente e tem sido o meio para levar o uso de tecnologias para além das salas de aula. Em abril de 2011, o GGTE inaugurou o OpenCourseWare, transformando a Unicamp na primeira universidade pública do país a lançar um portal gratuito para oferecer conteúdos educacionais em formato digital originários de disciplinas de cursos de graduação. O OCW Unicamp segue as especificações MIT e OCW e já disponibiliza disciplinas de todas as áreas da Unicamp. É como acessar a excelência da Unicamp em um clique. Estes são apenas alguns dos projetos que estão ocupando novos espaços na educação. Espaços que não dependem mais da distância, da localização geográfica de cada indivíduo e que enriquecem o processo de ensino e de aprendizagem. GGTE. O meio para você viabilizar os seus projetos educacionais. O que você vai ter a sua 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 O que é isso?